Olá. Bem-vindo ao YouTube do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje você vai descobrir onde investir em 2024. Primeiro você precisa entender que o ciclo de queda da taxa básica de juros a taxa selic ainda não terminou. Logo, os investimentos atrelados ao CDI ou a taxa selic pagarão cada vez menos. E o que esperar para o próximo ano? Antes de falar onde investir preciso te dizer que o BTG Pactual com seu time de analistas preparou um relatório completíssimo com recomendações de investimento para o próximo ano. Então já clica no link da descrição desse vídeo para você ter acesso a esse material com as recomendações para 2024. Em relação à sua reserva de emergência nada muda para o próximo ano porque a reserva é um valor que você tem que ter guardado para possíveis imprevistos que venham a acontecer na sua vida. O ideal é de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. E onde investir a reserva final? Aqui no BTG Pactual nós temos 3 excelentes opções que devem ser conservadoras e com liquidez diária. A primeira delas é o CDB de liquidez diária que aqui no BTG é acima de 100% do CDI a partir de 50 reais. Então é bem acessível para você começar. A segunda opção é o tesouro selic que é um dos títulos do tesouro direto e por ser o menos volátil é o mais indicado para sua reserva. A partir de 140 reais é possível comprar uma fração desse título e começar. A terceira opção que tem aqui no BTG Pactual são os fundos que compram títulos do tesouro selic que são fundos taxa zero de administração. Uma maravilha. Temos a opção BTG tesouro selic simples com aplicação inicial mínima de 500 reais e o fundo empírico selic simples com uma aplicação inicial mínima de apenas 1 real. Ambos esses fundos são taxa zero. Formada sua reserva de emergência o próximo passo são os investimentos de curto e médio prazo. Curto prazo até 1 ano e médio prazo até 5 anos. Esses investimentos são na renda fixa. Não tem para onde correr. Nós temos as opções mais seguras na renda fixa como os títulos do tesouro direto e CDBs, LCIs e LCAs porque eles têm a cobertura do FGC que é o Fundo Garantidor de Créditos. Agora pensando em um retorno um pouco maior na renda fixa nós já temos as debêntures, CRIs e CRAS que são investimentos com retorno um pouco maior porém com risco também um pouco maior afinal não tem cobertura do FGC. Agora falando no longo prazo acima de 5 anos a gente tem as ações e os fundos imobiliários para uma carteira com foco em recebimento de renda. Nesse cenário de queda de juros a renda variável tende a se destacar cada vez mais afinal os investidores começam a migrar da renda fixa que vai estar pagando cada vez menos buscando uma alternativa mais interessante e dispostos a correr um pouco mais de risco na renda variável. Então se você ainda não comprou sua primeira ação e o seu primeiro fundo imobiliário a boa notícia que eu tenho para te dar é que um relatório do BTG Pactual onde fala sobre os investimentos em 2024 tem recomendações das empresas mais promissoras para o próximo ano e também dos fundos imobiliários para você começar com o pé direito. Então clica aqui no link da descrição e já baixa esse relatório para você começar a investir o quanto antes. Um abraço. Até mais. Tchau.